Olá, eu sou o Binho Basquiat, estamos de volta com o seu T1 em um minuto, seu boletim de notícias fake com as piores piadas do mundo. Maconheiros de todo o país saíram às ruas hoje protestando contra a má organização do Back Friday. E os organizadores explicaram, sim, os produtos acabaram muito rápido porque houve queima de estoque. Falando em maconheiro, o humorista e ator Gregório Duvivier, em uma entrevista, dá uma declaração muito polêmica. Ele disse, abre aspas, Gosto de ficar em casa tocando trompete e fumando maconha. Fecha aspas. O que eu acredito que não seja um bom exemplo a seguir. Porque você é fã do Gregório Duvivier, quer fazer igual e realmente não tem dinheiro para comprar um trompete. Notícia importante. A Organização Mundial da Saúde informa que, por conta do aumento dos casos da pandemia, os jogos de futebol brasileiro terão que ser no local mais vazio possível. Com isso, todos os jogos agora serão no Ministério da Saúde. Esse foi o seu T1 em um minuto desta semana. Até a semana que vem! E aí E aí E aí